Bem, temos aqui o W, ATF, significa Aragonês, Trimbo, Cadeira e Cira, 2013, Pinto, Alentejo, 14 graus, e depois, o que é que isto diz mais? Diz pouco, não tem sulfites, mas os sulfites a gente deu por eles, portanto, Aragonês, Trimbo, Cadeira e Cira, 14 graus, 2013, Pinto, W, U, W, U, não sei se é o U, ok, prova, prova. Bem, a primeira coisa que eu não tenho nisto, é o doce, doce porque só tenho visto vinhos do Douro, e este Alentejo é doce. Depois, um bocadinho assofrado, talvez mais honorita, aberto, em vez de sentir isso, não tem gente para deixar isto. aberto, durante uma hora, temos que ver o concerto do Zeca Medeiros, o que bem bem fica, e o que é que isto tem mais? Tem para a visita Medeiros, denso, tem coisas de sucessão, agora, tem um saborzinho para estar ouvindo. Caramel, ainda há bocado de subir, mas caramelo, pelo bem, é o que não está, é o estado líquido. Doce áspero, em redes de trigéteras, em chá. Mais fresco, e sabores. Estava com qualquer coisa que eu conheço. Uma fruta, uma fruta, um ácido fruto tropical, goiada, é isso, goiada. E pronto, e acompanha bem o bacalhau, a alagareira, dizem eles, com batatas arrugadas. E um pouco quem entra, um russo elétrico, a alíquilo, a alíquilo, tchau, tchau. Tchau. Obrigado.